Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Peticionários e caros cidadãos que nos estejam a escutar. Eu começo por saudar os peticionários e em particular as Sras. Promotoras, a Marta Mateus e a Catarina Molder e agradecer-lhes a cidadania ativa que as fez trazer este importantíssimo tema a debate na Assembleia Municipal de Lisboa. A questão da poluição causada pelas embarcações de recreio e em particular pelos navios de cruzeiro é efetivamente tão relevante quanto os argumentos apresentados pela petição permitem a perceber. As pessoas que habitam e trabalham em Lisboa precisam de confiar que a Cama Municipal de Lisboa e os representantes eleitos na Assembleia Municipal estão ativamente a trabalhar para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida no seu dia-a-dia. Manter o ritmo de visitas e permanência de navios de cruzeiro em Lisboa nos índices que se verificava antes da pandemia prevendo simultaneamente o aumento do tráfego aéreo sobre a cidade na sequência da expansão do aeroporto Humberto Delgado e a eventual construção de outro aeroporto na região resultará em maiores índices de redução sobre a cidade e sobre o estuário do Tejo, o que alguma vez se verificou. A direção que devíamos assumir coletivamente se quisermos agir em prol da qualidade de vida implicaria reduzir esses índices, não aumentá-los. Por essa razão defendemos sempre a redução do tráfego rodoviário através de medidas como a ZER, Avenida Baixa Cheado, mas defendemos também a substituição do aeroporto de Lisboa por uma opção mais sustentável e nesta questão dos navios, obviamente, a adoção de medidas como as que os pedicionários os recomendam. Neste sentido, votarei a favor da recomendação da 4ª Comissão, mas sublinho que são necessárias medidas mitigadoras enquanto os estudos recomendados não estejam terminados. Muito obrigado.